Onda que vai, onda que vem Sol de um verão que é meu também Praia em redor de mim feliz Ilha de amor que eu mesmo fiz Gente que vem viver o amor Desta amplidão de luz e cor Paz de um moreno sem pretensão Que deito o amor e espero o céu Gente que ri sem ver porquê Canto cantar que o mar cantou Sonhe-se, vai vivendo Deus Amo o seu sol que espanja a luz Tudo este é meu, veja porquê Onda quebrou, nasceu você Ei de ser sol, ei de ser mar E ser a paz de ter você Gente que ri sem ver porquê Canto cantar que o mar cantou Sonhe-se, vai vivendo Deus Amo o seu sol que espanja a luz Tudo este é meu, veja porquê Onda quebrou, nasceu você Ei de ser sol, ei de ser mar E ser a paz de ter você Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Amém.